Olá, boa noite. Está começando o nosso Consumidor em Pauta. Começa sempre depois do radar, o senhor já sabe. Termina o radar, logo em seguida entramos nós aqui no ar e ficamos até 7 horas da noite para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui. E quando eu digo tratamos, eu digo porque a gente esclarece todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito de qualquer um desses assuntos. De segunda a sexta-feira, nós estamos no ar aqui às 6h30 da tarde, logo depois do radar, para tratar desses assuntos. Vocês podem fazer as perguntas, podem mandar as perguntas através do nosso telefone, que é o 3230 1530, do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, podem usar também o nosso WhatsApp 984516352. Podem perguntar, perguntem à vontade. Muita gente às vezes telefona para cá e reclama, para mim, enquanto pessoas, ah, eu pergunto, mas não, é que demora. Às vezes tem tanta pergunta que às vezes demora um pouco. Mas se a gente não responde hoje, responde na semana que vem, sempre por ordem de chegada. Tá bom? Então não fiquem bravos comigo, não adianta ficar irritado, porque a gente vai resolvendo todas as coisas possíveis e imagináveis aqui no programa, atendendo a todos os questionamentos de vocês. Tá bem assim? O importante é que vocês fiquem aí, sentadinhos, assistindo o programa e esclarecendo suas dúvidas. Às vezes a gente responde uma pergunta que esclarece a dúvida que o senhor ou a senhora tem. Tá bom então? Então está bem. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E às vezes a gente pensa que direito imobiliário é só aquela questão de alugar uma casa, alugar um apartamento, ter fiador, não ter fiador. Não, tem muito mais coisas no direito imobiliário, muitas, muito mais questões importantes no direito imobiliário. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa mais uma vez, para tratar desse assunto, o doutor Henrique Robaina. Boa noite, doutor Henrique. Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Gostei muito da gravata, esse vermelho aí. Ficou bem, sentou bem. Na verdade, meu time é o outro. E o outro, mas não tem importância. Mas a gravata vermelha fica bonita. Eu também estou com uma gravata azul e meu time é o outro, mas não tem importância. Eu acho que nós trocamos. Doutor Robamento, tudo bem? Tudo bem. Passou a semana bem? Sim, corrido, iniciando uma semana com bastante agito. Que coisa boa. Mas o importante é a gente ter bastante trabalho para fazer. Sim. Quando a gente não tem muitos, poxa vida, que bom que eu arranjasse um trabalhinho de vez em quando, né? Mas é como aquilo que eu conversei aqui no começo do programa, estava falando para o nosso telespectador. Muita gente pensa que o direito imobiliário é só isso, é só, ah, preciso alugar uma casa, preciso alugar um apartamento, preciso vender isso. Não, é, tem muito mais coisas. Ele é muito dinâmico, ele trata de inúmeras questões que também estão atreladas ao imóvel, à vida cotidiana. E hoje o imóvel, ele está atrelado ao direito à moradia. Então, tudo gira em torno disso, né? Tudo, né? Ele é um direito ligado à dignidade humana e, então, em função disso, a gente tem toda uma proteção especial, uma série de cuidados que a gente precisa ter quando se lida com esse direito, né? Seja em função da compra e venda, ou da alocação, ou das relações condominiais. De uma herança. É, a herança até já entra no direito sucessório, a gente acaba tratando um pouquinho disso, né? Às vezes tem um problema de uma casa que não está bem resolvido, né? Do imóvel, né? Dentro de um certo nível, quando a gente precisa viabilizar algum negócio, se resolve também essa questão da herança, né? Mas, geralmente, o advogado de família cuida dessa parte. Cuida dessa parte, né? Acho que a gente divide um pouquinho essa questão sucessória. Tá certo. Doutora Henrique, nós temos muitas perguntas aqui, então, e hoje vocês vão ver aqui, pelo teor das perguntas, que as coisas realmente não se restringem a determinados assuntos. São vários os assuntos do direito imobiliário. Por exemplo, a Rose, que mora na cidade de Gravataí, ela diz o seguinte, quero saber como moradores de um condomínio residencial podem se eximir dos erros do síndico. Ele disse em Assembleia que não há dívida com a Corsã. É a Companhia Rio Grande do Sareamento, aquela das águas. E, na verdade, diz a Rose, existe uma dívida do condomínio com a Corsã. Como é que se resolve isso, doutor? Bom, no caso, Rose, a existência da dívida, ela não exime o condomínio da obrigação de pagar. O que acontece é que, talvez, o síndico, se ele é diretamente ligado à administração das obrigações do condomínio, pode ser que ele tenha cometido um erro na anotação da existência dessa dívida e deixou de pagar. Mas também é importante ver se esse erro não foi praticado pela empresa que faz a administração da parte financeira do condomínio. De qualquer forma, não se tem como fugir da obrigação de pagar essa dívida. É necessário pagar ela com a multa, com os juros que forem cobrados pela Corsã. Mas se essa multa e juros foram ocasionados por um erro ou do síndico ou da empresa que faz a administração, é possível cobrar deles depois o ressarcimento do condomínio, porque foi um erro de gestão, foi um erro de condução de uma determinada operação do condomínio. Não dá para fugir, mas depois pode ser feita a cobrança desse excedente, que não foi por culpa do condomínio que surgiu. Sempre que houver uma dívida, um pagamento a ser feito pelo condomínio, o síndico tem quase que como obrigação comunicar aos condôminos. Isso, mas pode acontecer que a administradora nem tenha comunicado ao síndico. Ninguém está culpando o síndico aqui. Alguém cometeu um erro no curso dessa gestão. Basta localizar o culpado. O senhor Hebraim mora na cidade de Canoas e ele diz o seguinte, pago aluguel, tenho contrato desde 2015 que inclui o valor do aluguel mais o IPTU. Mas a imobiliária me cobra um imposto em três ou quatro parcelas por ano. Ele quer saber se isso está correto, doutor Dino. Bom, Hebraim, no caso de Canoas, pelo que eu lembro, o parcelamento que o município proporciona é bem maior. Eu acredito que ele cobre a totalidade do IPTU em até dez parcelas, se não me engano. Então, pode ser que nessa situação o senhor deva conversar com a administradora, com a imobiliária, para redividir esse pagamento. Salvo que o proprietário tenha feito isso em quatro parcelas, eu acho que seria excessivo cobrar do senhor dessa forma mais concentrada. Então, caberia analisar bem a situação, ver com a administradora da locação como foi estabelecido, como foi pago esse IPTU para o município e, em cima disso, dialogar com eles no sentido de tentar alongar o pagamento ou verificar a possibilidade de que seja feita essa cobrança. Pode ser que o proprietário tenha pago à vista, inclusive, porque há um desconto significativo do município quando esse pagamento é feito em uma vez. E ele poderia passar a despesa em uma vez também. Então, pode ser que mesmo pagando uma vez, eles tenham cobrado em quatro. Então, a gente teria uma vantagem nessa situação por pagar um valor menor e ter um parcelamento maior do que o que efetivamente foi suportado pelo proprietário. Eu acho que cabe analisar melhor a situação para ver se há um erro da administradora ou se a gente está em uma situação mais vantajosa. Tá, Saibre, qualquer coisa, ligue para a gente novamente, mande um outro e-mail, pergunte. Nós vamos esclarecer sempre, a gente vai esclarecendo as dúvidas aqui quando as pessoas, às vezes, não entendem muito. Acho que entendem tudo, porque o doutor Henrique explica de uma maneira clara e objetiva. Então, não fica dúvida, mas dúvidas sempre existem. O Sr. Vicente mora na cidade de Porto Alegre. E ele conta a seguinte história. Sou filho único e meus pais faleceram em um acidente de carro em dezembro de 2017. Agora, quando abri o inventário, descobri que o imóvel pertencente a eles jamais foi registrado no cartório de imóveis. É o único bem que ficou como herança para mim. Posso perder o imóvel? Bom, Vicente, acho que nessa situação não implica o risco de perda do imóvel simplesmente por não ter havido a formalização da escritura de compra e venda e o registro dela. Há outras formas de se adquirir a propriedade, de regularizar ela. No caso do inventário, você vai fazer a transmissão do direito sobre esse imóvel e, posteriormente, você vai poder regularizar essa propriedade, possivelmente através de uma ação de uso capião. Ou se, de repente, você localizar o contrato de promessa de compra e venda e o comprovante de pagamento também através de uma ação adjudicatória. Mas, pela ausência do registro, ausência da escritura, não implica na perda do futuro direito de propriedade, esse direito que a gente tem para ser regularizado. Então, a princípio, você consegue regularizar se a posse for longa, se efetivamente esse imóvel foi adquirido ou se não foi adquirido, se a gente tem uma posse longa sobre o imóvel, com algumas características, e é possível, através do uso capião, regularizar a propriedade também. Isso aqui, doutor Henrique, é a prova de que as pessoas, às vezes, descuidam um pouco, porque o bom é comprar e regularizar logo. Exatamente. Esse seria o caminho ideal. Escritura de compra e venda e leva a registro, escritura, termina com o assunto. Mas, no Brasil, a gente tem um volume muito grande de operações imobiliárias que são feitas de forma irregular. Há muita negociação realizada sobre a posse do imóvel. E essas negociações visam uma futura ação de uso capião para que, no futuro, se regularize a propriedade. Mesmo nessas situações, cabe analisar se aquela posse anterior realmente era existente, quais eram as características, se não existe nenhuma ação de reintegração de posse tratando da retomada de um imóvel supostamente regularmente ocupado. Então, são coisas a se analisar. Mas, em tese, também caberia uso capião no futuro, mesmo nessas situações de posse. Está certo. Essa pessoa aqui, Pedro, para não ser identificada. Então, é um anônimo, que também não diz de onde é. Moro em um prédio de seis imóveis, sendo duas lojas. Tentamos formalizar um condomínio, mas, por cinco proprietários terem pendências com a prefeitura, excluindo o meu, não foi possível. Apesar disso, fizemos os valores das cotas de acordo com a metragem quadrada. Acontece que o proprietário de uma das lojas, sabendo da informalidade, não paga há quase um ano. A administradora não quer entrar na justiça. Nós, moradores, também não, pois não queremos inimizades na porta de casa. Somos a maioria de classe média baixa, não temos condições financeiras de contratar advogado e gostaríamos de instruções de como proceder. Como podemos cobrar esse devedor? Eles podem cobrar, doutor? Podem cobrar, sim. No caso, bastaria a reunião desses condôminos com a intenção de demandar contra esse condomínio devedor. Independente do condomínio ter sido regularmente constituído ou não, caberia a cobrança, porque vocês já estão partilhando as despesas para a manutenção de um determinado prédio, que hoje ele não está devidamente individualizado. Mas o fato de vocês estarem arcando com isso e ele não, geraria um enriquecimento ilícito por parte dele. Então, independentemente da constituição do condomínio ou não, cabe essa cobrança. Mas, infelizmente, vocês vão acabar se incomodando um pouquinho, porque... Não tem como cobrar sem se incomodar. Exatamente. Vai ser necessária essa comunhão de esforços entre os moradores para que se ingresse com uma ação de cobrança contra esse condomínio. Inclusive, podendo penhorar, em um determinado estágio do processo, o imóvel que ele possui e até mesmo levar esse imóvel a leidão. Eu acho que, nesses casos, como são seis famílias, todas com problemas, a maioria, você sabe se reúne e conversa com vocês, né? É, eu acho que, num primeiro momento, se não surtiu efeito uma conversa, partam por uma notificação extrajudicial, que isso aí normalmente assusta e evita o processo. Porque é muito ruim deixar uma dívida de condomínio evoluir, levar um determinado imóvel a leilão. Às vezes, a dívida é muito pequena em função do preço do imóvel. E o resultado do leilão, ele é muito negativo para quem está perdendo esse imóvel. Porque ele não é adquirido por 100% do valor, né? Ele é adquirido por 60% do preço. Então, já é um prejuízo significativo. Fazer um acordo, parcelar a dívida, é o melhor caminho nessas situações. Mesmo que o condomínio seja informal. Mesmo que seja informal. A dívida existe e a gente se aproveitar dessa informalidade, seria um enriquecimento ilícito. Tá bom, então? Tomara que tudo se resolva aí, que vocês acabem acertando direitinho, os seis. Se ficar alguma dúvida, alguma rusga, alguma coisa, isso aí, lamentavelmente, vai ter que acontecer. O senhor Álvaro mora na cidade de Guaíba. Comprei um terreno no nome de um amigo. Depois fizemos a transferência da metade para o meu nome. Acontece que a imobiliária não quer emitir dois boletos e ele quer saber o que ele faz. Bom, Álvaro, me parece que esses boletos a que tu te refere seriam boletos de condomínio, acredito. Provavelmente. Eu acho um pouco complicado porque a unidade é uma só, mas caberia ao administrador escolher se aceitaria ou não fracionar a dívida de uma determinada unidade entre dois coproprietários. Seria talvez uma questão de conversar, até em função da declaração das despesas, como para a Receita Federal, coisas assim. Mas aqui eu não entendo que isso seja uma obrigação da imobiliária, porque realmente é difícil a gente gerir o fracionamento de dívidas de uma unidade só. Então, de repente, cabe entre vocês dividirem o pagamento, um mês outro paga, o outro mês um paga, ou se não, realmente fazer depósito na conta daquele que é o recebedor do boleto para que vocês consigam dar prosseguimento a esse pagamento. Não impede que, mesmo constando ele em nome de um, que seja utilizado em uma declaração como despesa a ser declarada. Acho que os dois devem ser acertados. Eu acho que é mais fácil. É complicado para a imobiliária gerir esses fracionamentos. E a dívida é de uma unidade só. Se de repente a gente não atinge a totalidade do pagamento dessa dívida, começa a ficar um pouco complicado cobrar depois até na via judicial, se fosse o caso. Que não me parece ser, mas olhando pelo lado do administrador, eu entendo que seria uma dificuldade que eu não gostaria de ter como administrador. Seu Álvaro, então faça isso. Converse lá com seu amigo, já que ele emprestou o nome para comprar o terreno, então converse com ele. Quem sabe você chegue a um acordo lá, como disse o pai, disse maravilhosamente bem o doutor Henrique, um mês um paga, o outro mês o outro paga e pronto, chegou, a dívida está no nome do terreno, não é? Exatamente. Então, está bem. O senhor Moreira, ele mora em São Leopoldo, e ele disse que alugou uma casa dando uma fiança e calção no ato do fechamento do contrato. Agora, o senhor Moreira quer saber quais os direitos que ele terá quando o contrato findar. Bom, senhor Moreira, os direitos que o senhor vai ter quando o findar o contrato é a devolução do valor dado em calção. Esse contrato foi firmado de uma forma irregular, a gente não pode exigir mais do que uma garantia no contrato de locação. Então, essa irregularidade, ela seria passível até de anulação, mas não me parece ser o caso. Talvez ele conviva bem com ele. É, se desgastar com a resolução disso. Se a locação está correndo bem, não há nenhum problema, a gente pode deixar isso aí passar. Mas, no final do contrato, o proprietário do imóvel deve lhe devolver o valor dado em calção corrigido monetariamente. Então, pegar aquele valor, corrigir pelo GPM e lhe devolver. Pode ser que vocês negociem nos meses finais da locação de ir abatendo os valores dos últimos locativos e condomínios, se for o caso, daquele valor dado em calção. Pode ser uma alternativa. Mas, o normal é a gente findar a locação e o proprietário devolver a integralidade do valor. Porque ele garante não só locativos, mas a própria restauração do imóvel. Eu digo uma coisa, doutor. Agora, uma curiosidade minha. Não pode haver um contrato em que a pessoa exija um fiador e uma calção? Não, não. Ou é um ou outro? A lei de locações limita, só cabe uma garantia para o contrato de locação. Só cabe uma garantia. Exatamente. Ou um avalista? Exato. E eu até me colocaria em risco em aceitar duas garantias, porque eu estou me sujeitando à anulação de uma delas. E a minha preferida é a fiança. Então, se eu perder o fiador, eu perco a principal garantia. Então, caberia a gente restringir o contrato de locação a uma garantia só para não correr risco de anular a melhor delas. Claro. Locação. Locação é um problema, né? É um problema. Hoje em dia é um problema. Exatamente. Então... Porque ninguém mais quer ser fiador, né? Não. Existe a fiança bancária. Existe o título de capitalização dado em garantia, que são operações que as imobiliárias têm realizado muito hoje. E, realmente, elas viabilizam a locação, só que elas criam o título de capitalização menos oneroso. Mas a fiança alocatícia, prestada por uma instituição financeira, ela é um ônus significativo. Então, ela também cria uma certa dificuldade. A pessoa, além de pagar o imóvel, o aluguel, tem que pagar mais ainda... Isso. Paga o aluguel e paga mais o valor daquela fiança para 12 meses. E no final de 12 meses tem que recontratar ela sob pena de se ter uma rescisão contratual. Ela é um ônus. Mas viabiliza, né? Hoje, poucas pessoas se dispõem a serem fiadoras porque elas sujeitam o próprio imóvel de moradia, o próprio bem de família fica sujeito a uma cobrança decorrente do contrato de locação. Eu li alguma coisa a respeito dessa história de que parece que quem tem um imóvel só de moradia não pode mais perder, mas não existe. Não existe. Na fiança da locação, não. Existiam algumas discussões nos contratos de locação comercial, mas hoje a matéria está pacífica e se a gente não cuidar disso, pode-se correr o risco de perder o próprio imóvel. Que barbaridade. É um risco. Então tem que escolher bem. É. Então há que se pensar muito na hora de alugar um imóvel, né? O senhor Sérgio, aqui de Porto Alegre. Estou tentando fazer um contrato novo de aluguel de um ano. Porém, o proprietário do imóvel quer fazer um contrato de um ano com reajuste semestral. Pelo que fui informado, a lei do inquilinato diz que o reajuste legal é de 12 meses. Como não tenho condições financeiras de arcar com reajuste semestral, gostaria de saber o que devo fazer. Bom, Sérgio, me parece que tu já estás na vigência de um contrato de locação. Talvez esse contrato esteja vigorando por prazo indeterminado. Então, primeiramente, tem que analisar qual seria a situação de retomada desse imóvel. Se ele realmente quer retomar, se ele quer simplesmente repactuar o contrato de locação, se ele não tem interesse em ou faz isso ou retoma para si, para uso próprio, para uso de um filho, por exemplo. Então, talvez ele não tenha uma razão jurídica para fazer a rescisão do contrato de locação. Se é um contrato com menos de 30 meses, né? Então, isso aí pode ser usado como elemento para negociar, porque esse reajuste que ele deseja não é possível. Ele realmente viola a determinação legal que limita, né? Que só permite o reajuste a cada 12 meses. Na hipótese de não haver essa possibilidade de tu impor uma situação legal e tu acabar afirmando isso aí, e tu, num determinado momento, sentir a dificuldade de cumprir com isso aí, com o reajuste, pode ser submetido ao judiciário a anulação desse método de reajuste proposto pelo proprietário. E pode esse proprietário acabar não conseguindo cobrar a diferença e nem mesmo obter uma rescisão do contrato de locação, porque a cláusula que fundamentaria isso, ela é inválida, né? Então, o proprietário está se colocando em uma situação delicada de criar uma obrigação que ele talvez não consiga cobrar depois. Tente conversar, né? Tem que pensar bem, né? É, tente conversar, né? Tem que conversar. Esclareça para ele a ilegalidade do que ele deseja. Se tu já estás nessa locação há um bom tempo, tu já vinha cumprindo as tuas obrigações, tanto é que o proprietário, ele se mostrou favorável a fazer um novo contrato, eu não acredito que ele queira perder um bom inquilino em função de um método de reajuste que não vai significar muito para ele, né? A gente teve anos aí que até deu um reajuste negativo nas locações, e por perder em função de uma imposição que nem sempre é tão vantajosa assim. A dona Daniela, ela mora em Esteio, ela quer saber o seguinte, eu gostaria de saber se posso alugar um imóvel em nome de minha mãe que está interditada e assinar por ela. O aluguel será pago com a renda dela. Bom, Daniela, esse é um assunto delicado, tá? Eu entendo que sim se você for a curadora dela. Tem um termo de curatela que se obtém dentro do processo de interdição. O curador é a pessoa capacitada para realizar os atos da vida civil em nome da curatelada. Então, se tu ocupa essa posição, sim, tu pode realizar essa locação sem a necessidade de um alvará judicial. Não poderia, por exemplo, vender um imóvel da curatelada sem a autorização. Mas firmar uma locação, no meu entendimento, poderia. Até porque você, mesmo sendo a curadora, se torna responsável pelos atos de gestão. Se fez algo que realmente, que efetivamente não era em nome da curatelada, você se tornaria também responsável. Mas nessa situação aqui, eu acredito que sim. Caso tu não seja essa curadora, procure o curador para que ele firme esse contrato de locação em nome da sua mãe. Tá bom? Vou lhe fazer uma última pergunta aqui, doutor Henrique, bem rapidinho, por favor. Claro. O Valdemar, de Eldorado do Sul, faz um ano em que mora em uma casa alugada. Agora, preciso renovar o contrato e gostaria de saber quem é o responsável pelas despesas de cartório com o novo contrato. Locador ou locatário? Bom, Valdemar, resumidamente, eu entendo que o locatário deva suportar essas despesas de reconhecimento de firma, de emissão de certidões, de busca de certidões no Serasa, ou mesmo que seja através de imobiliária. Eu entendo que essa seja uma despesa daquele que está interessado em locar o imóvel. Mas são despesas grandes essas, não? Não, são pequenas. Eu acho que as certidões até aumentam um pouquinho. Eventualmente se gasta algo em torno de R$100, um pouquinho mais em certidões de imóvel, certidão de cartórios de protesto. E mesmo numa renovação de contrato, precisa fazer tudo isso novo? Eu faria por cautela. Se eu vou fazer um novo contrato, se eu vou renovar um contrato, eu não sei qual é a situação atual desse locatário. Então é bom a gente dar uma analisada para ver se nada mudou desde o início da relação. Tá bom. Eu disse para vocês, direito imobiliário tem muita coisa que a gente não pensa que não tem, mas tem. Doutor Henrique Robaina, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Rocha. Estamos sempre nos programas, respondendo as perguntas. É sempre um prazer. Que bom, muito obrigado. Volte sempre, doutor. A gente programa sempre é vindo o doutor Henrique aqui. Lembrando a vocês que agora vocês vão ficar com o cenário econômico. E eu deixo o convite para que vocês retornem amanhã aqui conosco, às seis e meia, eu estarei aqui para tratar de direito do trabalho. E comigo estarão os doutores Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.